Olá, boa tarde. Meu nome é Leila Cristina e estou tentando, começando a fazer meus vídeos. São vídeos de variedades. Como eu não estou tendo tempo, e quando tenho tempo, que é só à noite, eu tenho gravado alguns, mas o YouTube disse que é muito longo, inclusive foi o meu vídeo que eu estava interpretando o tarô. Então, agora, nos dias de carnaval, eu espero ter mais tempo. Eu pretendo passar uma receita para vocês de macarrão polonês. A minha mãe é polonesa, eu fui criada pelos poloneses, e eu tenho muitas receitas diferentes que a minha avó fazia, e coisas muito práticas. Eu, como moro sozinha, eu gosto de fazer coisas rápidas e práticas, muito simples. Então, eu vou ver se no próximo vídeo que eu gravar, se eu faço para vocês verem a receita do macarrão polonês. Então, por hoje, é só isso. Um bom carnaval para vocês. Boa tarde. E aí E aí E aí E aí